Música Oi minha amitinha, tudo bem meu bem? Bora falar de perfume Tô um pouco atrasada, tô um pouco atrasada com esse lançamento da Avon Da Dona Avon, mas nunca tarde pra falar de lançamentos da Dona Avon Porque se chama Avon, como assim, de verdade, verdadeira, do fundo do coração Vamos lá falar de lançamentos, vamos falar desse maravilhoso aqui ó Que foi lançamento na campanha 05, aquele surreal, utopia Tá aqui ó, lançamento, campanha 05, o pequeno enviou esse Olha linda, pô, maravilhosa, cheirosa Da Cintia Multimarcas, minha amiga linda Obrigada amiga, vamos testar isso aqui agora Já começa lascando o que? O seu dedo no like, né meu amor? Sim, você gosta da Avon? Gosta da Avon Se você não gosta da Avon, você não tá aqui, começa aí, entendeu? Taca o seu dedo no like, inscreve aqui no canal Temos uma playlist maravilhosa, listeada, de coisinhas da Avon, cara Então, só seguir aqui ó, assistindo esses vídeos Que vai um até do outro aqui ó, maquiagem Resenhas, lançamentos, tudo Tá, aviando de caixa, tem tudo que dá bom Vamos ver aqui a revista, campanha 07 Com a minha amiga maravilhosa Luz Amiga, tudo bem? Novo surreal, utopia Viva o sonho perfeito Uma combinação deslumbrante de cassis Com a encantadora essência do Jasmine E o esplendor da baunilha Que eu amo, tudo que vai baunilha, eu amo Que leva a um lugar onde tudo é perfeito Caralho Surreal, utopia, tem 75ml E de R$59,90 Está por R$49,99 Olha, olha que coisa mais linda Que essa embalagem é muito linda Ela é, gente Essa coisinha rosinha com lilás Que eu amo Caralho Eu amo perfume da Avon, né? Olha, eu sempre costumo dizer Que de uns vai Uns 12, 10 anos pra cá A Avon melhorou assim, gente Acho que 100% Na qualidade de perfumes Creme Acho que tudo, né? Até porque mudou a administração da Avon, né? Eu lembro quando mudou Porque a minha ex-cunhada trabalhava lá E ela falou que tinha mudado muita coisa lá mesmo Então, consequentemente Se muda a administração Tudo aquilo lá, né? Que a gente já sabe Muito de uma empresa Muda também a qualidade dos produtos Então só tem melhorado Só tem coisa bapho Entendeu? Só produto bom agora E eu posso te dizer Que os perfumes da Avon Tem uma fixação ótima na minha pele Ótima, ótima Não tendo o que reclamar Em questão de fixação Os perfumes da Avon Na minha pele Sempre fixa muito bem Graças a Deus Vamos abrir aqui então Ó, pra lacrada ainda Ó, com plástico Olha só, gente Que caixinha mais fofa, gente Vocês também tem dó De jogar essas coisas fora? Eu tenho dó De jogar essas coisas fora Vocês acreditam? Eu tenho dó Fico juntando caixas, gente Caixa dentro de casa Vou abrir aqui pra gente ver Esse frasco Que parece ser muito lindo Muito rico É muito lindo Ai, gente Que fofo Eu acho que a embalagem Mais fofa da linha Surreal É uma linha, né? Tem vários Olha que frasco Mais lindo, cara Ele é lilás com branquinho Assim em cima Ai, que riqueza Eu achei fofo, gente De verdade Cheirinho desse aqui Vamos sentir o cheirinho Vocês sabem que eu não sei muito Desse negócio de entrada, saída Meio e fins de perfume Gente, eu não entendo, tá? Quem me segue aqui há um bom tempo no canal Sabe que eu amo perfumes Adocicado floral Adocicado frutal É o que eu gosto E adocicado cítrico Tá? Eu adoro tudo que é cítrico também Então esse daqui Tem aqui a manilha, né? E o jasmin Então assim Eu acho que eu vou gostar Eu acho que sim Vamos testar isso daqui Olha, gente É muito rica Essa tampa Tudo Ai, que lindo Vamos lá Tô emocionada Eu sempre fico emocionada Pelo drago de perfume Sempre fico emocionada Vou espirrar aqui Eu vou Né? Pera Ai, que gostosinho Ele é um doce Mas é um doce tão suave, gente Ai, vou espirrar em mim Hum Olha Ai, que delícia Hum Ele é um docinho Mas não é um doce Forte, sabe? Deixa eu esperar um pouco Ai, eu adorei Ele parece até perfume de adolescente Sabe aquele cheiro em adolescente? Que não pode ser tão forte, né? Olha Nossa, eu amei Eu gosto de perfume assim Bota durante o dia Olha só Você gosta de dia e noite Comigo não funciona Eu uso tudo dos dias De noite e tarde De madrugada, entendeu? Mas Ele não é um doce muito forte Né? Você que pega trem Metrô A gente sabe o que? Qualquer dia Já me empurraram No meu truco de perfume Gente, tenho certeza disso Pode ser que eu seja A causa do desisto Gente, eu amei Agora sentindo aqui, ó Ele sim Ele é doce Tá? Ele é bem docinho Mas é um doce suave Delicado É um doce delicado Você que é da minha turma De perfumes Né? Que eu tenho umas amigas aqui Que anda comigo no perfume Gente A gente tem o mesmo gosto Você vai gostar dele Tá? Ele é assim Aquele docinho Que a gente gosta Mas não é um doce forte Super, super doce Adocicadíssimo Tipo um Britney Spears Não é Ele é um doce Bem assim Delicado Parece mais perfume de adolescente Mesmo do que pra doce Aquele perfume típico de adolescente Docinho, mas leve Gostoso A gente gosta também Sabe? Sente-se de Deus Só não vou passar mais Porque eu vou tomar banho, gente Eu queria eu sair agora Por algum lugar Mas eu vou tomar banho Então eu vou passar mais Porque eu não vou desperdiçar Mas eu amei, sim Além de lindo, né, cara Além de coisa Rico Achei rica essa embalagem Na minha opinião É a embalagem mais bonita Da linha Assim, questão de cor Ó, vou mostrar as outras A minha irmã Usou há muito tempo surreal Ela usava esse daqui, ó Esse verde Que meu irmão usava Usou anos Aí tem esse vermelhinho Aqui também, ó Que tá pequenininho Tô vendo? Tem esses três aqui agora Se eu não me engano Esse daqui Que é o surreal utopia Tem o surreal sky E o surreal garden Tem os três O garden Achei o que meu irmão usava Eu acho que é esse Mas, ó É uma linha, né, gente? E eu achei esse daqui A embalagem mais fofa Mais bonitinha Combinou até com a minha roupa, gente Amei, sim Tchau Mais um produto maravilhoso Da Avon Super aprovado Super maravilhoso Cheirosinho Gostoso Eu gosto de dizer que sim Ele vai durar na minha pele Porque é muito difícil, gente Um perfume não fixar na minha pele O único perfume Que não fixou na minha pele Que eu posso dizer pra vocês Da Avon Único Eu já testei Acho que todos os perfumes da Avon Foi aquele Petitibi Ele não ficou nem 3 horas na minha pele Ele não durou mesmo Ele é bem de criança mesmo Aquele lá, entendeu? Mas esse geralmente mais forte Né? Esse mais adulto Ele sempre dura bastante Na minha pele Tá? Eu vou deixar um feedback Lá no Instagram Eu tenho uma pastinha lá no Instagram Só com coisinhas da Avon Brasil Tem uma pastinha lá Uma... Como é que chama a pastinha, gente? Tem uma... Tem esse nome Só aqui embaixo Tem isso daqui, ó Lá no Instagram Que todos os feedbacks Eu coloco lá, tá? E aqui também Nas comunidades do YouTube Eu também posso estar colocando Pra vocês, tá bom? Então, assim Eu sei que ele vai durar na minha pele Eu vou usar amanhã o dia inteiro Eu vou trabalhar E amanhã eu vou usar E aí amanhã à noite Coloco pra vocês No Instagram O que eu achei dele Se ele realmente durou na minha pele Mas eu tenho certeza que sim Pode espirrar E eu sei a fixação dele Na minha pele Então amanhã Teremos feedbacks lá no Instagram, tá? Aproveito e vai lá nos seguir Cintia maravilhosa Obrigada, amiga Gente, os links da Cintia Estão todos aqui embaixo Olha só A lojinha dela da avó Ela tem várias lojinhas Estão todos aqui os links Ela sempre vem com promoção Ela sempre vem com novidade E tô falando pra vocês Porque é promoção mesmo, gente É promoção mesmo Tô aqui puxando saco Não puxar pra dizer ninguém Tem promoção Tem coisa boa Tem lançamento na lojinha dela Você que é de São Paulo Capital Ela pode estar entregando Nas estações do metrô Diretamente Nas suas mãos, meu amor Você vai ter o privilégio De se encontrar com ela ainda Essa coisa linda Que a Cintia é Tá? Ela entrega em todas as estações De trem Metrô de São Paulo Entrega também via correr Então tá tudo aqui embaixo Os links dela Instagram, Facebook Telefone dela As lojas dela É só entrar em contato Com a minha amiga A Cintia é linda Que ela é muito boa Se inscreve aqui no canal, meu amor E deixa um like Se você gostou desse vídeo Um vídeo rápido Um vídeo rápido, né? Foi somente do perfume Mas eu amei mais uma vez Vou fazer esse vídeo pra vocês Então deixa um like Se inscreve no canal Seja que é feliz Assistindo as coisinhas da Avon Tá bom? E eu volto aqui com você Essa semana ainda Tem umas novidades Tem uns lançamentos Sabes o que? Olha aqui ó Maquiagem da Avon Não vou nem mostrar o que é Você vai ter que vir aqui Um beijo Meu amor Do seu coração Mais linda E a gente se vê Na próxima vez Já temos aqui juntas Tá? Unidas Juntas mulheres Juntas sempre Tá bom? Te espero Beijo Até amanhã Tchau